Fala galera, iniciamos aqui mais um vídeo pro canal Essa semana não conseguimos postar muito vídeo aqui no canal Mas é porque a gente tá com muita correria aqui por fora também do canal Então a gente tá gravando hoje pra vocês, tá? Espero que vocês gostem Já deixa o seu like antes de começar o vídeo, se inscreve no canal E hoje a gente vai mostrar pra vocês a nossa noite de vendas aí de sexta-feira Sexta-feira sempre é um dia muito bom de vendas E a gente vai levar vocês pra acompanhar, mostrar um pouco dos bastidores, da produção Dos pedidos, como que a gente funciona, né? Então é isso pessoal, vamos que vamos, que o vídeo de hoje fica muito legal E bora pra mais um vídeo A Tiffany tá aqui já preparando os mimos pra gente Oi gente, nunca fui lá hoje e imprimi bastante folha, ó Agora a gente não fica sem mais Aí eu vou cortar aqui enquanto não sai pedido Aqui a gente não tem muito espaço pra cortar com a régua, né? Então eu vou cortar com a tesoura mesmo Mas enquanto eu tô sem fazer nada aqui, não sai o pedido, é bem tranquilo, né? Agora o problema é quando eu tava curado É isso pessoal, aqui no comecinho da produção A gente vai aproveitando pra preparar algumas coisas Enquanto a gente tá parado Vou mostrar pra vocês como que a gente tá aqui hoje, né? Já tô adiantando algumas coisas aqui Já dei uma organizada aqui na nossa cozinha, né? Na nossa produção, né? Que é a chapa e tal Estamos aqui com a nossa coifa Belíssima coifa, né? Ótimo investimento Temos aqui a nossa fritadeira Já liguei aqui esse queimador pro óleo ir esquentando devagarzinho, tá? Os bacons, tô preparando essa quantidade de bacon Já vou virar daqui a pouco Pra adiantar pro preparo pra gente não acabar perdendo tempo fazendo bacon, né? Porque o bacon, além dele demorar um pouquinho Ele acaba soltando bastante gordura E eu... Então fazendo ele antes Acaba adiantando, né? Na hora do preparo Aqui essa bancada, né? Eu deixo dessa forma Coloco aqui os molhos, né? Catupiry, o cheddar E o cream cheese A nossa maionese Que eu fiz ela ontem, tá? Então uma maionese bem novinha Deixei aqui E... Aqui está as nossas saladas, né? Falta eu cortar a alface ainda Mas aqui eu já deixei, ó O tomatinho cortado Aqui a gente tem cebola roxa Aqui tá o picles Eu deixo o picles aqui Porque como não é muito hambúrguer que sai com picles Deixo aqui Mas daria pra colocar aqui também, tá? Eu deixo aqui o pacote de Doritos Que a gente tá usando por enquanto dessa forma, tá? E galera, vocês que perguntam, tá? A nossa condimentadora É lá do pessoal da Aiza, ó Inclusive, indico muito Pra quem tá precisando de uma condimentadora Cara, ajuda bastante, tá? A nossa condimentadora A nossa pista quente Também é do pessoal da Aiza A gente confia muito na qualidade que eles entregam, ó Tem até prateleira também Todos esses materiais aqui de nox A nossa prateleira A condimentadora Essa bancada aqui Que ela é muito resistente Que ela tem três prateleiras Isso é, cara, perfeito Ajuda bastante Também é do pessoal da Aiza Eles têm um preço muito bacana Entrega bem rápido E eles têm vários produtos lá Com acabamento, olha Perfeito, tá? Então Vale muito a pena Como a gente tá com o sistema novo ali, pessoal Em relação aos tráfico pago Eu não... Acabei não mexendo muito nessa semana, tá? Mas vai sair vídeo pra vocês, sim Eu sei que eu tô prometendo aí bastante tempo Já gravar esse vídeo Mas tá... Tá saindo, tá? A gente tá com bastante correria esse mês A gente tem casamento pra resolver Tem muita coisa aí que a gente tá fazendo, né? Final do ano começa a ficar mais complicado Eu olhando ele falar A gente tem casamento pra resolver Sendo que sou eu Que tô resolvendo tudo Não, calma aí Deixa eu explicar Nós estamos fazendo algumas coisas juntos A gente tá ensaiando É, tem outras coisas também Às vezes a gente tem que sair no cartório E ver roupa e não sei o quê Então a gente tá resolvendo algumas coisas A Tiffany vê a maior parte das coisas Porque ela que inventa Ela que inventa Não, nós inventamos, né? Mas assim, gente Deixa eu te falar uma coisa pra vocês Eu acho que relacionamento é assim Vocês dividem as coisas E a gente divide Muitas vezes o Lucas tá aqui na hamburgueria Fazendo as coisas Mas eu tô na nossa casa No nosso apartamento Limpando, fazendo comida Organizando E a gente não vê problema nisso, entendeu? Então a gente prefere dividir as tarefas dessa forma E sobre o casamento também Eu cuido da maior parte E o Lucas cuida da hamburgueria também Porque a gente prefere fazer essa divisão, sabe? E dá super certo A gente se entende A gente é um casal E a gente sempre vê o que é melhor pra gente, sabe? Na questão do meu estágio também Se vocês forem somar As quantidades de coisas que eu faço Eu faço estágio Tenho meu trabalho Tenho YouTube Tenho o século da hamburgueria Do AP Eu tenho muita coisa pra fazer E às vezes eu não consigo dar conta da hamburgueria Pra ajudar aqui, entendeu? Então por isso que o Lucas Acaba fazendo a minha parte Na maioria das vezes Por conta da minha vida corrida, sabe? Meu último ano na faculdade Então tá bem complicado Ah, gente Mas é isso Assim breve A gente tem o nosso casamento Dia 25 de novembro Inclusive nós não vamos abrir a hamburgueria Porque não tem como, né, gente? Então tá chegando daqui uns dias E a gente tá fazendo assim A gente tá dividindo conforme a gente pode Daqui a pouco vai ter mais coisa pra fazer ainda E daí a gente vai dar uma pausa De três dias ali da hamburgueria De fechar a sexta e sábado e domingo Por conta do casamento do cartório Casamento no religioso E assim vai E galera Acabou de sair aqui Os três primeiros pedidos aqui hoje Já tô começando aqui no preparo Na verdade já tô terminando aqui Esses dois hamburgues Porque são entrega parceira, né? A gente dá uma agilizada, né? Pra fazer E logo mais a gente tem mais quatro hamburgues Que são dos próximos pedidos Então bora fazer esses pedidos, né, galera? E hoje demorou um pouquinho mais Pra sair o primeiro pedido ali Quase uma hora a gente ficou parar Mas agora saiu Vamos ver se vai embalar, né? Então bora que bora Better to late than never You know we could do better So take a chance and run with me Everywhere we go We turn to paradise All I know is that I need you In my life Let me show you how it feels To blow the dice You know you want it Just say the word Everywhere we go We turn to paradise All I know is that I need you All I know is that I need you In my life Let me show you how it feels To blow the dice You know you want it Just say the word Oh, 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 oh Whatever we would do We do it just for fun You only get so many trips Around the sun I wanna say forever I wanna say forever We could be good together We could be good together Guess mystery loves company Better to late than never You know we could do better So take a chance and run with me Everywhere we go We turn to paradise All I know is that I need you In my life Let me show you how it feels To blow the dice You know you want it Just say the word Everywhere we go We turn to paradise All I know is that I need you In my life Let me show you how it feels To blow the dice You don't want it Just say the word Galera, passar aqui pra atualizar vocês Hoje aí por ser uma sexta-feira Tá uma noite muito tranquila É... Vamos ver se sai mais pedido, né? Com o decorrer da noite E o nosso sistema aqui Parece que não tava funcionando Alguns clientes entraram em contato aqui Que não tava abrindo O site Já começou a dar um probleminha, né? Infelizmente a gente não tem muita sorte Com o sistema É... Por sorte a gente ainda tem O Goomer, né? Que tá ali com... Ainda não venceu Então hoje eu tô indicando aí Pro pessoal fazer o pedido do Goomer Vamos ver se o pessoal consegue pedir É... Não sei o que aconteceu, tá? Pra quem sabe a gente tá testando Anota aí E a princípio ele tem um sistema bacana E tudo mais Mas... Vamos ver, né? Vamos ver ali como é que tá Pra gente conseguir atualizar Esses pedidos Saíram duas entregas parceiras E mais dois pedidos ali por enquanto Então saíram quatro pedidos Apenas, né? O Moto Boy saiu com as duas primeiras entregas Mas vamos que vamos, pessoal É isso mesmo Esta feira É... Hoje tá um dia bem quente Essa semana aí tá fazendo bastante calor Então acredito que Pode ser que o pessoal Goste de sair E vai nos lugares É... Então realmente Começa aí os pedidos mais tarde também Tá? E... Também tem isso, né? O pessoal realmente vai Nos lugares e tal E sim, galera Assim É os nossos planos aí Pro futuro É... Abrir pro público, né? Principalmente também Pra gente conseguir ter um contato aí Com os nossos inscritos Tem muita gente que quer pedir, né? Mas infelizmente No momento No lugar que a gente tá, galera Acho que não é bacana A gente deixar pra vocês virem Aqui pedir ou retirar Porque tem muita gente que vem, né? Pede o lanche e tal Mas tem algumas pessoas que às vezes vêm Que é conversar O lugar que a gente tá É uma casa Não é nossa É do nosso sogro É um lugar, assim Que não é apropriado Pra... Com delivery Nem nada, entendeu? Não tem lugar pra parar Nem nada disso A gente vai sim no futuro É... Tem um pontinho legal E tudo mais Tudo planejado, galera Tudo certinho Pra gente conseguir atender presencial também Ter retirada Focar bastante ali Focar na modelia E também na retirada E é isso, pessoal Mas... A gente vai mostrar tudo pra vocês A gente mostra os perrengues também E a gente mostra quando dá certo, né? Infelizmente tá tudo dando certo Cada vez mais a gente vem evoluindo E aos poucos a gente vai chegar lá Então bora Vamos ver o que sai mais pedido aqui Eu já mostro pra vocês também Pessoal, foi só falar pra vocês Se começou a tocar Já saiu aqui uns três pedidos Aqui do motoboy E agora saiu bastante pedido Vou até dar uma apurada aqui Pra conseguir fazer Porque tem alguns pedidos Com uma rota diferente ali O motoboy saiu agora Com o mesmo endereço Então a gente já vai preparar Pra poder despachar mais pedido E foi o que eu falei, né? Possivelmente hoje Como tá quente O pessoal começa a pedir mais tarde Mas quando começa a pedir Começa a tocar bastante Então vamos que vamos Estamos a todo vapor por aqui, gente Ó, com seis pedidos em comanda Aí eu vou começar a organizar aqui a roca Na verdade já organizei O que fica melhor pro motoboy ali Porque senão fica meio ruim E ele demora mais tempo ainda Aí depois a gente solicita um Uber Vocês estão perguntando aqui nos comentários Como é que fica na questão do Uber Se compensa pra gente Gente, a gente paga a entrega pro motoboy Então se a gente solicitar um Uber Esse dinheiro do motoboy iria pro Uber, entendeu? Então praticamente é elas por elas Às vezes sai muito mais barato o Uber Do que o próprio motoboy Só pra vocês terem uma noção É outra coisa É... A gente trabalha com entrega grátis Porém Só pro cliente A gente paga a entrega grátis pro motoboy, entendeu? Então o Uber e o motoboy É a mesma coisa, sabe? Só pra vocês conseguirem entender Só quando o pedido estiver pago também, né? E ó, estamos dando a todo vapor por aqui Dando uma corrida pra conseguir entregar A tempo dos pedidos aqui E eu vou agora preparar as embalagens Porque daqui a pouco já tá pronto O motoboy já sai O motoboy já sai I see it in your eyes Yeah, I can read the signs You need to get away It's time we make a change Oh, you know you'll always have me Baby, I will always stay with you So put your trust in me We'll work it out You'll see If we get in a car And drive some place far Yeah, we could go E galera, acabou de passar um furacão por aqui Mas na verdade é só a gente Que acabou de terminar aqui a produção Começou a sair um monte de pedido Aqui no final do turno, galera E foi complicado o negócio Começou a sair muito pedido A gente não tava nem dando conta Tivemos que solicitar Ter uns motoboy ali Mas a gente conseguiu entregar tudo agora O motoboy acabou de sair com as últimas entregas Chegou também um Uber aqui Tivemos que correr aqui Não deu nem pra gravar muito bem essa parte Mas a gente conseguiu entregar E fechamos aí a loja Vendemos muito bem E lembra que eu falei que no começo Tava meio paradinho, sem vender Agora possivelmente bateu aí a nossa meta de faturamento E se não bateu deve ter chegado bem perto A gente deve ter feito em torno de uns quase 20 pedidos 1.100 A Tiffany acabou de confirmar que faturamento de 1.100 Então tá ótimo, tá bom demais Sexta-feira Começou a sair pedido mais tarde E é isso, pessoal A gente vai dar uma organizada aqui agora E bora que bora Galera, estamos aqui em outro dia E nós acabamos de chegar aqui na Sacadão Pra comprar algumas coisas Pra hamburgueria Estamos comprando também pra nossa casa A gente separa no carrinho Daí paga a diferença Paga separado lá na frente, né? Mas é isso A gente vai mostrar pra vocês o que nós vamos pegar aqui Doritos aqui tá com preço bem barato Vou pegar dois pacotes aqui, ó Colocar no carrinho Primeira coisa que a gente tá comprando pra hamburgueria aqui O resto é lá pra casa Então eu deixo separado assim Pra gente pagar Separado lá também, né? Tô pegando aqui também um bacon em cubos, ó Da Perdigão Esse bacon é muito bom E é preço bacana também, ó Tá saindo por R$26,90 Eu vou precisar também de um fatiado Eu vou pegar esse aqui Da frimeza Tá um pouco caro aqui Mas ele é muito bom Já vai suprir aqui pra hoje Peguei também um pacote de batata Porque a nossa batata lá tava meio baixo já E pode ser que falte Dependendo do quanto que vende, né? Acabei não comprando essa semana Porque eu quero deixar o estoque baixar bem Então vamos nessa, né? Vou comprar só um pacote Só pra suprir mesmo Pagando um pouco mais caro Mas é isso Galera, finalizamos as compras aqui Agora só vamos passar aqui no caixa Comprei o que precisava pra hamburgueria E a gente comprou algumas coisinhas pra casa também, né? A gente vai passar Geralmente a gente passa em dois cartões Daí eu passo na hamburgueria E depois a gente passa na casa pra não misturar E pessoal, terminamos as compras no mercado Já guardamos ali tudo Mostramos pra vocês E aqui em Curitiba Não só, né? Acho que a maioria das cidades aí do Brasil Devem estar fazendo bastante calor hoje Tá bem quente mesmo Coisa de 30 graus Aqui em Curitiba é milagre fazer bastante calor Eu só tenho que pegar o hamburguer mais tarde Em torno de umas 5 horas E daí a gente volta pra mostrar pra vocês também E abrir na hamburgueria Então daqui a pouco a gente volta aí com vocês Fiquem ligados que esse vídeo tá muito top Iniciamos a nossa noite de produção por aqui Acabamos de abrir e saiu dois pedidos ali Um do iFood e um do nosso sistema E o Lucas já iniciou como todos os dias, né? Antes de começar a nossa produção Fritando o hamburguer O hamburguer não O bacon Porque ele demora um pouco mais E ocupa muito espaço na chapa E daí a gente tem Porque falta muita gordura também É, daí acaba Teria que ter uma chapa só pra ele Daí seria perfeito Poderia fritar aqui em algum momento Então é isso, gente A gente vai daqui a pouco começar a produzir aqui Esses hamburgueres E a gente vai levar vocês pra acompanhar mais uma noite aqui com a gente Bacon fritos aqui, gente, ó Ignora a fritadeira Que ela tá subiando aqui por conta do Se o gás é novo, né? O botijão dela fica assim Aí o Lucas tá acrescentando esse daqui Esse daqui é tranquilo, gente Que é só um pouquinho Que é só um pouquinho Que é só um pouquinho de bafata, né? Já Aí o Lucas tá fazendo parte daquele bacon Já coloca um pouquinho Já coloca a maionese no pão aqui, gente, ó Daqui a pouco eu mostro pra vocês O que vai ficar completo Pronto, na verdade, né? Galera, bombou aqui Do nada Tem um pedido aqui Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pedidos em comanda Saíram todos juntos, né? No caso Daí que complica um pouco mais Mas o Lucas já deu prioridade pra começar a fazer aqui E tem um que aqui na rua Então, assim, quando é perto é mais tranquilo, sabe? Porque a gente manda até junto com o outro entregue e tudo mais E a gente mais se preocupa por conta do motoboy Porque a gente só tem um motoboy, né? Porque se fosse na questão de dar conta de fazer E aí a gente dá conta Porque, olha, tem um pedido aqui Chega o motoboy Ele vem, pega e leva Aí o outro motoboy que vem A mesma coisa, sabe? Então fica mais tranquilo Mas nessa questão fica um pouco mais complicado Aí a gente vai solicitar o Uber Quando o pedido tá pago Porque daí, no caso Como a gente paga o motoboy A gente paga o Uber Galera, esquecemos aqui do vídeo Mas é porque estamos na correria E fica bem complicado Estamos chamando o Uber, ó Tá chegando aqui da rua já E é aquela loucura de sempre, né gente? Final de semana Aí a gente tá solicitando alguns Uber Pra ficar melhor com o motoboy Inclusive eu vou levar esse daqui agora Lá na frente Porque o motoboy acabou de chegar E galera, tava na correria aqui Não consegui falar com vocês aí Mas atualizando pra vocês A gente teve 13 entregas hoje, tá? 13 pedidos Tivemos um faturamento livre de quase 900 reais Chegamos perto da nossa meta Porém Hoje tá um dia de muito calor Então Aqui tá fazendo bastante calor E o pessoal geralmente gosta de sair, né? Quando tá calor assim também Mas mesmo assim Saiu bastante pedido, galera A gente tá bem contente Vamos dar uma organizada aqui Ajeitar tudo E essa foi a nossa noite de produção, né? Não consegui gravar 100% pra vocês também, né? Mas é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você não é inscrito Já se inscreve no canal também Se inscreve pra você não perder Nenhum vídeo do canal aqui Que a gente tá sempre postando Não com tanta frequência Mas a gente tá sempre postando aí As noites de produção Pra vocês acompanhar também Então é isso Até o próximo vídeo Um beijo pra vocês E tchau! E aí